É, pessoal, a Raquel pediu para a Kali e para a Jaqueline parar de ficar fazendo as brincadeiras dela com o André, né, de casal, essas paradas e tal, e ela falou ali, enfim, a gente vai ver esse momento aqui, já vai deixando aquele seu joinha para ajudar a gente, tá, muito importante o seu like, se quiser participar de uma ação do iPhone 14 Pro Max, link na descrição, beleza? Então, bora jogar aqui na tela, vamos lá? Falar nisso, deixa eu falar um negócio para vocês, só ficar entre nós, não faz mais aquelas brincadeiras comigo, André, não? É, tá, porque eu tenho ele como amigo, amigo? Oh, meu Deus, tá bom, meu amor, tá certo, eu não vou fazer mais não, desculpa, é porque eu chiquei também, eu sei disso, mas é porque é só amigo mesmo, né, é porque é só amigo mesmo. Bom, então tá aí, esse é um pedido da Raquel, ela de fato vê o André somente como amigo, né, e eu acho que o André é assim, se o André tivesse oportunidade aí, a oportunidade de fazer um casal com a Raquel, certamente ele faria tranquilamente, eu acho, porque ele gosta da Raquel, né, ele tem uma aproximação ali com a Raquel e tal, ele fica brincando bastante também com isso e tal, mas a Raquel pede para a Kali e Jack não seguir nessa linha, né, que elas pelo menos ali não façam mais esse tipo de brincadeira. E aí, o que você achou? Hoje tem informação da Rocha e a gente vai estar ligadaço aqui, tanto nesse canal quanto no outro, tá, no React do Senna, se inscreve nesse outro canal aí também, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.